É o Paraná que acredita O Paraná que eu acredito tem educação como prioridade absoluta Eu acredito Eu acredito Eu acredito O Paraná que eu acredito é solidário com quem precisa Eu acredito Eu acredito O Paraná que eu acredito é referência no transporte Eu acredito O Paraná que eu acredito investe em segurança Eu acredito É o Paraná que eu acredito Manter boa forma física é uma aspiração de quase todo mundo, não é mesmo? E é porque a consciência sobre uma vida mais saudável tem se ampliado cada vez mais. As academias de ginástica têm se instalado em número cada vez maior. Mas para abrir ou ampliar uma academia, é preciso, além da vontade de empreender, dispor de um bom capital. Nós vamos conhecer como Marilene, uma pequena empresária de Cascavel, resolveu seu problema. Ela precisava ampliar seu negócio, mas não dispunha do dinheiro suficiente. A ideia era boa, criar um espaço onde as mulheres recebessem atenção total à saúde. O negócio começou pequeno, mas caiu nas graças do pessoal de Cascavel, no oeste do estado. Em apenas quatro meses, o número de clientes saltou de 30 para 200. A Marilene sabia que era preciso investir para crescer e não se intimidou. Você não pode ter medo, e sim ir atrás do seu sonho. E principalmente ter vontade de trabalhar. E quando a gente tem uma certa ajuda, isso favorece para a gente conseguir chegar lá. A ajuda que ela precisava era um empréstimo de 50 mil reais para comprar os novos equipamentos, oferecer serviços com ainda mais qualidade e gerar empregos. Ela e o sócio pesquisaram e chegaram até a Fomento Paraná. O Alex fez tudo pela internet. O processo foi rápido, sem burocracia. Já em Guarapuava, o Matheus tem uma fábrica de puxadores para móveis. Não estava dando conta de atender aos pedidos. Além disso, precisava melhorar a qualidade dos produtos com novas máquinas. Foi na Fomento Paraná que encontrou a possibilidade de crescer. Além de aumentar a capacidade produtiva, ela também nos deu a possibilidade de poder contratar novos vendedores e, consequentemente, mais pessoas para o setor fabril. São 22 novos funcionários com melhores condições de trabalho e novas perspectivas para o pessoal da fábrica. Vai ser melhor para a fábrica, para a gente também. Vai crescer mais para a fábrica, especializar mais. As empresas do Matheus e da Marilene representam apenas dois. Dos 9.657 contratos de empréstimo firmados pela Fomento desde 2010. Ela está sempre ao lado de quem quer fazer negócios. Funciona como um banco que incentiva os micro, pequenos e médios negócios. Juros baixos e pouca burocracia. Tudo o que o empreendedor precisa para fazer o negócio crescer, aumentar o faturamento e gerar mais empregos. Como a gente viu aí. Outra linha de crédito da Fomento Paraná é aquela que financia a compra de táxis, a linha Taxistas. 783 veículos já foram entregues e 151 estão em processo de liberação, com juros de até 6% ao ano. Da parte do Fomento ali, eu digo para vocês aqui que eu cheguei, fui muito bem atendido, apresentei os documentos necessários, a análise foi feita, logo em seguida veio o telefonema, que o meu cadastro estava ok. Foi uma alegria muito grande, sabe? Os números falam por si. O sucesso das ações da nossa Fomento Paraná, junto às micro e pequenas empresas, não aconteceu por acaso. Faz parte de uma visão estratégica, que entende que o Estado precisa agir como o indutor do crescimento econômico. Incentivamos grandes empresas a investir no Paraná. Mas não esquecemos das pequenas, que são tão importantes na geração de empregos e riquezas. Com o nosso apoio, os pequenos empresários também estão vencendo na vida. Observe esse número do SEBRAE. No Brasil, existem 6 milhões e 300 mil empresas. Desse total, 99% são micro e pequenas empresas. E os pequenos negócios respondem por mais de 2 terços dos empregos da iniciativa privada. E estes números tendem a crescer. Essa é a força das micro e pequenas empresas no nosso país e no nosso Estado. Por isso, o foco dá fomento nos micro e pequenos. Seus empréstimos, voltados para as pequenas e médias, cresceram mais de 11 vezes desde o final de 2009. Atendendo a esse empreendedor, ele buscando a sua renda, melhorando a sua renda, ampliando a sua atividade, nós teremos aumento de emprego, melhor economia e, obviamente, diminuir a pressão social. Porque quanto mais renda tiver a família paranaense, menor será a demanda nas filas da área social. Hoje, a fomento é o Banco do Paraná. Esse crescimento só foi possível com a criação de uma estrutura moderna de atendimento. O empréstimo já pode ser levantado pela internet. São essas ações que contribuem para a construção de um modelo de desenvolvimento regional, que estimulam a geração de empregos por todas as regiões do Estado e reduzem as desigualdades. Segundo a Confederação Nacional da Indústria e o SEBRAE, isso garante hoje ao Paraná o melhor ambiente do Brasil para micro e pequenas empresas se desenvolverem. Com muita vontade e determinação, vamos continuar incentivando, cada vez mais, o empreendedorismo dos paranaenses. O Paraná tem 399 cidades, cada uma com o seu jeito, suas necessidades, seus sonhos. E Beto Richer esteve em cada uma delas. Ele esteve em Uniflor no dia 5 de julho de 2013. Uma pessoa bem humilde, bem simpática, como o pai dele. Tirei a foto no Face, agora vai ficar para sempre, né? Recordação. Em Almirante Tamandaré, no dia 26 de outubro de 2011. Não parecia ser o governador. Parecia ser uma pessoa assim da família. Abraça, beija, conversa, ri, brinca. No dia 8 de março de 2013, a visita foi em Santa Cruz do Monte Castelo. A gente imagina o político assim, meio retraído, cheio de seguranças, né? E o Beto não. O Beto foi assim, pé no chão e a poeira mesmo. Acredito que aí esteja a grande diferença do Beto, essa pessoa comum. E no dia 19 de outubro de 2013, Beto esteve em Matins. Pessoa que conversa com todo mundo, tem amizade com todo mundo, pessoa humilde, um governador, uma pessoa simples. E a próxima cidade pode ser a sua. Mande sua foto da visita do Beto pra gente. Você pode aparecer aqui, na Estrada com Beto. Pesquisa Datafolha confirma. Beto Richa cresce e dispara na liderança, muito à frente dos outros candidatos que caem. Beto já tem 44% dos votos. É mais do que a soma de todos os adversários. Beto Richa governador, na frente em todas as pesquisas. É o Paraná que acredita, cada vez mais na frente, a caminho da vitória. É o Paraná que acredita em trabalhar, na nossa terra do que está, o que o que é a nossa gente querida, bem-estar e a nossa força infinita. É o povo bom no Paraná, Beto Richa, é a nossa força infinita. Beto Richa, é a nossa gente querida, é a nossa força infinita. Beto Richa 45, o Paraná que acredita.